CW7 aqui no Estúdio Show Livre participação intensa no chat olha só, o Giovanna, a Tamara Giovanni a Tamara, o Tom Peck Gabriela Quirino vício CW7 Lau, João Pisse, clube CW7 nossa, o W tá enrolando aqui tá uma enrolada né Gabi Batista, Junior Lanza deve ser parente do Pelanza Maris Vieira o vício CW7 de novo Laura, Renata Valígura Amanda, Pedrotti e lá nossa senhora quantos nicks a galera criativa pros usernames eu não consigo nem ler, eu sou velho eu sou um cara antigo, eu não consigo entender essa linguagem, assim, tão jovem olha só, a Mari Guissoni ela pede, Léo a Mari Guissoni pede pra você explicar o medo que a Mia tem de escada ai meu Deus olha isso é verdade isso que tá fazendo complô o Léo que tem que falar você não pode falar agora é verdade a gente mora no segundo andar né e daí não tem elevador lá então é verdade e daí no começo a gente deixava a Mia ela subia a escada subia um lance sozinha daí a gente saia correndo atrás berrando ela tem pavor medo disso sério? é, ela berra começa a subir correndo também eu acho que ela tem medo que a gente puxe o pé dela não sei é verdade a nossa brincadeira é essa às vezes ela esquece a gente sai do carro daí um olha pro outro deixa ela ir ela sobe daí sai correndo atrás e vocês ficam sacaneando a prima? ela sobe gritando daí vai acordando todo mundo essa é a graça ela vai acordando toda vizinha parece que tá vindo um espírito sei lá dá um pavor uma coisa horrível sai correndo daí os vizinhos escutam saem todos na porta falam tá tudo bem? ele essa é culpa deles tadinho então trauma de criança já né sei lá o que é isso acho que é tanto que meus primos me sacaneavam a vida inteira daí eu fico com trauma olha eu vou falar pra vocês se você mudar de banda e tocar comigo na minha banda eu vou estar com você em todas as escadas do Brasil você não vai nunca mais subir nenhuma escada sozinha olha só hein galera vocês tão vendo né olha só a Bruna Lemes ela fala assim ela quer ela pergunta aqui domingo teve show e tinha muita gente qual a sensação daquela galera toda cantando junto? um beijo especial pra Bruna que é a nossa presidente do fã clube de Minas Gerais ela tava aqui bom o show de domingo foi bem especial foi meu aniversário é seu aniversário quantos aninhos? você pode falar que você é jovem sabe que eu tinha 20 eu só não fiz 21 porque vampiro ah é isso brincadeira não 21 agora foi bem especial foi um show bem bacana a galera cantou todas as músicas que legal foi uma coisa muito maravilhosa foi no HSBC Brasil junto com os parceiros de gravador o Restart então foi muito bom mesmo uma sensação inexplicável cada show uma sensação diferente isso que é legal legal quando vocês vieram aqui primeira vez não tinha tanta gente aqui né que legal né é verdade mas olha tem uma que tava aqui a vez passada que é a Mayara que é presidente do nosso fã clube olha a Mayara entregou você já é coroa do fã clube é então já tá aí com a gente faz tempo você já é pós-graduada do fã clube olha só a Letícia ela fala Mia como foi passar o aniversário longe da família e como foi esse dia pra você olha não foi um dia assim triste porque teve bastante surpresa inclusive o fã clube fez uma surpresa gigante muitas pessoas que estão aqui hoje participaram dessa surpresa a gente teve show sábado em Santo André e domingo aqui no HSBC em São Paulo então nos dois shows teve bastante surpresa teve uma surpresa no meio dos dois shows de madrugada que foi uma festa de aniversário que legal hein foi muito legal seus primos não são tão bons assim né é de vez em quando eles até que fazem uma coisa legal a gente contou foram ao todo seis bolos né foram seis bolos em dois dias e uns quinze parabéns que legal que você é jovem ainda que não engorda né não mas olha eu tô cheia de espinha na cara gente justamente por causa disso só tô comendo bolo bolo de chocolate é muito bolo cara olha só o clube da CW7 ele fala assim eu quero saber um defeito e uma qualidade de cada um do CW7 defeito eu tenho na ponta da minha mas só você que vai falar minha eles não precisam fala aí minha fala aí os defeitos deixa eu começar com o Paulinho o defeito principal dele é a preguiça ele é muito preguiçoso o defeito principal dele é vir aqui de fone de ouvido né ele não ouve o que a gente tá falando a gente tá aqui ele fica ouvindo música lá né o Paulinho você tem que você tem que tirar ele da cama chutando senão ele não sai caramba todo mundo acorda oito e meia nove horas por incrível que pareça a gente quebra as regras do rock né mas o Paulinho ele continua na regra do rock acordando às onze entendeu isso aí Paulinho tem que manter o rock na veia mas a qualidade do Paulinho difícil hein não tem qualidade né é muito difícil eu olho pra ele dá vontade de falar mais defeito não não é mais o responsável não não é mais eu acho que a qualidade dele é que ele se oferece pra pagar assim tipo a gente vai tomar um refrigerante ele se oferece pra pagar sério mesmo isso é legal ninguém é mais baterista ainda que legal hein a gente sai assim junto vai pra alguma balada sei lá daí é legal que daí a gente começa a animar ele daí ele começa não pode pegar as coisas na minha ficha e tal começa a animar que legal hein isso é bom Paulinho vamos sair hein Paulinho é generoso tem vários lugares te pedi ir aqui na Dona Deuola aqui do lado aqui tomar uns vários cafés cafés você sacou né vou convidar ele pra sair comigo e o Pipo qual é o defeito do Pipo o Pipo ele é nervosinho diminutivo ainda pra irritar nervosinho mentira não tem estilique não e a qualidade dele é responsabilidade ele é muito responsável que legal hein Pipo a banda só é o que é hoje por causa de mim caramba você viu né gente olha olha só o público tá aqui pra dizer bem pra dizer nada e o Léo o Léo o defeito dele acho que é porque ele é sistemático demais vamos resolver as coisas primeiro o que a gente vai fazer que horas que eu posso tomar banho sabe tudo é ali assim ele fica se organizando demais ele fica falando ele quer dizer o que você tem que fazer mas você sabe o que você tem que fazer o apelido dele é óbvio mas como ele não sabe falar óbvio ele fala óbvio então o apelido dele é óbvio porque o B é mudo sempre antes do show a gente faz uma reza e o Léo sempre fala o mesmo discurso todo show daí a gente fala assim a gente já limou teu discurso pronto se concentra só e a qualidade do Léo é que sei lá que qualidade sabe cozinhar o Léo é o nosso cozinheiro lá de casa salvou a banda essa é a qualidade não ele só não é não é 100% qualidade quando ele esquece de pôr o tempero no arroz e fica com parece que dá a impressão que você tá comendo saquinhos de água nossa é é mais ou menos isso me acorde pra vida me ensine a viver eu quero ver o sol nascer perto de você me acorde pra vida me ensine a viver eu quero ver o sol nascer Tchau, tchau